O governo federal lançou hoje o programa Povos da Pesca Artesanal, que tem a meta de chegar a um milhão de pescadores pelo país. E quem tem mais detalhes pra gente também ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Conta pra gente, Gabi, quais as informações sobre esse novo plano? Oi Ana, oi Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal foi hoje aqui no Palácio do Planalto, no período da tarde, e contou com a presença do presidente Lula e também de vários ministros. Além desse lançamento e desse novo programa, o presidente Lula também assinou um decreto que retoma o funcionamento do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca. E por que esse conselho também é importante? É porque ele é onde a sociedade pode participar aí da discussão de políticas públicas e também do ordenamento pesqueiro e estava desativado há cinco anos. Então, teve o funcionamento hoje retomado. E olha, falando em participação popular, os pescadores compareceram em peso hoje aqui no Palácio do Planalto, lotaram o Salão Nobre durante o evento. Inclusive, o presidente Lula falou em seu discurso que o Palácio do Planalto está novamente de portas abertas aí para esses trabalhadores e que aqui deve ser realmente um espaço onde a sociedade pode transitar e participar. E sobre o programa, Ana, que você perguntou, eu acompanhei hoje toda a cerimônia e preparei uma reportagem com mais informações para vocês. Vamos assistir. Uma tradição passada de geração em geração. A pesca artesanal é o modo de subsistência de mais de um milhão de homens e mulheres no Brasil. Gente como a Josana, que mora na comunidade Amador, no interior do Pará. A pescadora conta que aprendeu o ofício com o marido há mais de 30 anos e hoje enfrenta os desafios para se manter na atividade. A gente tem comunidades que praticamente foram destruídas pelo avanço dos grandes projetos, como a caça de cultura, a mineração, os grandes parques eólicos que hoje estão sendo instalados nas praias, principalmente do Nordeste, mas hoje também chegando no Sul. Enfim, e aí são muitos esses empreendimentos, a própria barragem do Rio com as hidrelétricas, então tudo isso tem afetado diretamente na pesca artesanal. A pesca artesanal responde por quase 60% do pescado produzido no país. A atividade inclui, por exemplo, pescadores indígenas, marisqueiras, jangadeiros e ribeirinhos. E esse segmento pesqueiro terá pela primeira vez um programa executado pelo governo federal. Nesta quarta-feira, em Brasília, o presidente Lula lançou o Povos da Pesca Artesanal. A tarefa do governo federal é atender as principais reivindicações dessas comunidades para defender e promover a justiça socioambiental e a gestão participativa integrada dos recursos do território pesqueiro. Vamos melhorar as condições de trabalho, elevar a proteção do cadastro único para pescadores e pescadoras artesanais em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica. Vamos estimular a inclusão socioprodutiva para os povos da pesca artesanal e da arquicultura familiar venderem seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vamos oferecer linhas específicas de crédito, assistência térmica e extensão pesqueira para as comunidades. No total serão investidos 154 milhões de reais e o programa vai atuar em sete frentes. Uma ação que buscará, além de construir condições para a superação de antigos bloqueios à produção e à comercialização dos pescados, garantir direitos sociais, culturais e ambientais e assim fazer justiça histórica com essa gente lutadora brasileira. Dentre as ações previstas está o Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Mais de 800 bolsas de estudo serão ofertadas a alunos de escolas públicas e comunidades pesqueiras tradicionais. O objetivo é estimular esses jovens a produzir conhecimento científico sobre a pesca artesanal. Durante muito tempo, nós de comunidades tradicionais não tivemos uma educação adequada contextualizada com a realidade das nossas comunidades. E por isso, muitos dos nossos jovens se viram obrigados a saírem de seus territórios para buscar um acesso à educação nas cidades. Portanto, hoje é um momento de muita alegria. E como nós vimos aí na reportagem da Gabriela Noronha, esse programa lançado hoje pelo governo deve melhorar as condições de trabalho para cerca de um milhão de pescadores artesanais no país, principalmente nos estados do Norte e Nordeste. Mais cedo, eu conversei com o secretário nacional da pesca artesanal, Cristiano Ramalho, sobre essa iniciativa. Acompanhe. Secretário, o Povos da Pesca Artesanal é o primeiro programa de governo voltado exclusivamente para esse segmento pesqueiro, não é? É uma iniciativa capaz de fazer uma reparação histórica, ou seja, de resgatar a dignidade dos pequenos pescadores do país? Meu caro Roberto, é um programa importantíssimo, porque o que parece óbvio para um conjunto da população brasileira ter acesso a políticas públicas para as comunidades pesqueiras artesanais nunca foi óbvio isso. Ou seja, o acesso não só não foi negado, mas também bloqueado por um conjunto de questões que eram colocadas que impossibilitavam esse acesso. Ele é um gesto de reparação histórica e, acima de tudo, uma forma de incorporar nas ações do Estado um segmento importantíssimo da sociedade brasileira, que é histórico, inclusive. É um segmento tradicional e que respondeu, mesmo sem o apoio de políticas públicas, a questões fundamentais como segurança alimentar, geração de trabalho e renda. E esse segmento é composto de que povos? Roberto, ele é diverso, aí está a sua riqueza, por isso o nome do programa Povos da Pesca Artesanal. Ele é formado por populações caissárias, por populações indígenas, por ribeirinhos, por marisqueiras, por quilombolas, por populações que vivem em áreas urbanas e rurais. Então, ela tem uma dimensão múltipla. É por isso que essa política, o Povos da Pesca Artesanal, ele tenta integrar uma diversidade de ações das políticas públicas para dar conta e responder uma reivindicação histórica desse cúmulo social, para uma política específica para as mulheres pescadoras, para os jovens pescadores, de inclusão social, de reconhecimento dos territórios pesqueiros, de todo um conjunto de saber e fazer. Então, por isso que essa ideia, inclusive, do próprio nome. E é um público que necessita de políticas muito específicas. Agora, com as ações propostas desse programa, o que se pretende mudar, então, na vida dessas pessoas, desses povos? Primeiro, que as populações possam ter acesso direto às políticas públicas. Isso é uma condição fundamental para a cidadania. O Estado precisa reconhecer essa população e reconhece como? Fazendo um gesto objetivo e concreto, traduzindo esse reconhecimento em políticas públicas. Fazendo isso, sem dúvida nenhuma, o Estado dá um salto significativo para mudar a vida dessa população, com políticas de saúde, de educação, de fomento, de crédito, de reconhecimento das mulheres e, portanto, de valorização e promoção do modo de vida das comunidades pesqueiras artesanais. São várias ações previstas no programa, em diferentes áreas, e uma delas nos chama a atenção, que é a possibilidade e a previsão de se oferecer bolsas de estudos para alunos de escolas públicas que façam parte dessas comunidades pesqueiras tradicionais. O que se pretende com isso, secretário? Roberto, as comunidades tradicionais reclamam já historicamente da saída dos jovens por falta de oportunidade, seja escolar, seja... Então, eles abandonam as comunidades e, portanto, a tradição não continua. Então, essa política significa construir condições para que esses jovens, filhos e filhas de pescadores ou pescadores e pescadoras artesanais possam ter acesso a uma bolsa de estudo, mas, acima de tudo, estude e pesquise suas realidades. Isso constrói laços de pertencimento e constrói também saberes que podem oportunizar alternativas reais para essas comunidades responderem aos desafios do tempo presente. Então, o retorno se dá em, pelo menos, duas frentes bem claras. Uma é você revitalizar a tecnologia e o conhecimento da área e a outra é dar essa possibilidade do jovem sentir-se pertencente àquela comunidade e querer permanecer ali. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para a gente pensar na continuidade desse modo de vida, além das ações que eu coloquei anteriormente, dar o suporte para a juventude é fundamental nisso. E uma política pioneira, Roberto, como você também disse. Povos da Pesca Artesanal é o primeiro programa do Estado brasileiro voltado exclusivamente para as comunidades pesqueiras artesanais, reunindo um conjunto de ações. E para a juventude, esse é um programa pioneiro também na história. Os jovens agora passam a ser atendidos pelo programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Agora, para a gente encerrar, é um programa para ser tocado em parceria com outros ministérios, né? Tem toda uma articulação aí por trás. Se a gente não consegue construir redes de apoio, articular um conjunto de ações que cheguem não só para chegar na ponta, a gente precisa do diálogo com os ministérios, mas também com os estados. Por exemplo, esse programa que você falou, ele vai ser feito em parcerias com as fundações de apoio à pesquisa de vários estados do Brasil. Então, essa é a ideia da capilaridade, envolver os movimentos sociais, as entidades representativas da pesca artesanal, mas também construir uma orquestração e uma governança do Estado brasileiro, a União, os governos estaduais, os municípios, para a gente mudar a realidade dos povos da pesca artesanal para melhor. Tá ótimo. Secretário Cristiano Ramalho, muito obrigado pela sua entrevista. É uma honra estar aqui, uma honra poder falar com os povos da pesca artesanal do Brasil. Legenda Adriana Zanotto